. 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 Vai deixar ele preso? Ué, manda cinco reais com . . . Ó, ó, eu não tô falando nada, eu não tô pedindo nada . . . Mas se tu mandar deus, eu salgo para ele . . . Mano . . . . . Que fazer eu voltar lá atrás, nosso canal? Eu vou salvar, tá? Ele deu o . . . . . Luiz efe fortaleceu com dez reais . . . . . Pelo Pix bolado . . . Viba com o cachorro . . . Ai meu Deus, como eu gosto disso irmão Não mata Temos um herói Salve o cachorro Valeu meu nobre Temos 64 então Podemos ir família Bom, eu não quero enrolar dessa vez Podemos ir Podemos ir Vocês vão deixar Um animal digital Que não existe morrer Vocês vão Vocês são Meu Deus Eu quero Eu quero, não sou eu que estou rolando Não sou eu Eu quero, eu quero Não fui eu, não fui eu Eu estava lá na vila Me fizeram voltar Eu estava lá na vila Eu passei direto pelo cachorro A culpa é de vocês Eu passei pela vila Irmão Eu estava indo para a minha gameplay Agora eu vou ter que jogar madrugada dentro Aí Tiago Como um experimento social Eu quero dizer para você Que eu tenho orgulho de você Não porque você encheu meu cu de dinheiro Mas dizer que você é uma pessoa boa Entendeu, irmão? Porque isso aqui Oi? O bem vem céu Meu nobre Você que pediu a morte de um cachorro Você deve repensar os seus conceitos Pois esses animais aqui, irmão Eles Não tem nada a oferecer para a gente Além do amor Eles não falam Eles não brigam Eles não mordem Eles não fazem nada Eles só dão amor para você, irmão E mesmo assim você quis matá-lo Mesmo assim você quis matá-lo Então você que doou Para que esse cachorro morresse Reveja a merda dos seus conceitos 1057 O que? Ah, mano, nem fude, Ana 1057 Caralho, quanto dinheiro eu tenho aqui Que porra Não Cachorro do re4 Vênusio fortaleceu com 160 reais Pelo Pix Polaro Não mate Palmo Puro PT Joãozinho fortaleceu com 270 reais Pelo Pix Polaro O que? Essa porra logo vai jogar Não vamos perder Pera Calma aí Caralho, pera aí Agora o bagulho ficou sério Agora o bagulho ficou sério Chat, eu não estou brincando O Joãozinho acabou de doar 400 reais É que eu mutei o donate sem querer Estervil mandou um real Olha aqui Caralho Caralho Messe, 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 messe Vamos salvá-lo, família O Joãozinho fortaleceu com 300 reais Pelo Pix Polaro Enrolando pra crai só pra ver se alguém doa mais Kkkkkkkkkkkkkkkkkk Kkkk Guizinho a pobre só deu 2 reais Pelo pix Ioan vai ter R4 hoje? Gordo Esquelto fortaleceu com 27 reais. Pelo pix bolado. Luan, pense comigo mate logo o cachorro. Ele já está agonizando mais de uma hora. Já deve estar tendo uma hemorragia. Mas tudo faria um favor. Xuxuzinha e a pobre só deu 2 reais.